Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer estar aqui novamente para fazer um novo conteúdo para vocês. E hoje nós vamos fazer um vídeo de como fazer alvos explosivos. Oi meus amigos, tudo bom? Bom, deixe o seu like, deixe o seu joinha, por favor se inscreva no nosso canal e ative o sininho, é importante. Quanto mais você fizer isso, mais vídeos nós fazemos para vocês, é muito bacana isso daí. E hoje nós vamos fazer um vídeo de como fazer alvos explosivos. Poxa, Cléber, você vai usar pólvora? Não, não vou usar pólvora, aqui nós mexemos com ar, então nós vamos fazer alvos explosivos com ar. Que é o nosso ramo, é ar comprimido, então a gente vai fazer alvos explosivos com ar comprimido. Bom pessoal, primeira coisa tem que ter... Garrafa PET. Quanto mais garrafa PET você tiver, melhor é pequena, grande, média, vermelha, roxa... Qualquer cor serve, desde que seja garrafa PET e tenha essa rosca aqui, ok? Então qualquer uma serve. Você também precisa que ela tenha tampa. É necessário que ela tenha tampa, se não tiver tampa você não vai conseguir fazer o seu alvo explosivo, ok? Outra coisa que você precisa ter são esses tipos de bico aqui, que são utilizados em pneus de bicicleta, em pneu de carro. Esses bicos são muito bacanas porque eles já são alto vedante, tá? Eles são todos emborrachados e alto vedante, vou mostrar aqui para vocês como é bacana. Você também precisa de um ferro. Esse ferro aqui é um ferro 3 oitavos. Você pode usar o que achar que é melhor, hein? Furadeira, broca, o que você tiver em mãos você pode usar, tá bom? Não tem problema. O que interessa é fazer esse furo aqui, ok? Esse furo aqui que interessa. E você precisa também de um alicate, ok? Então, primeira coisa que tem que fazer é fogo. Você vai fazer um fogo, vai colocar esse ferro no fogo, aí você vai ser anjão, vai pegar aqui com a mão aqui, vai queimar a sua mão, né? Você precisa de uma luva, ou se não, um pano ou um alicate para segurar o ferro. Você vai usar o ferro aqui e vai esquentar até ele vermelhar. A hora que ele estiver bem vermelho mesmo, você vai pegar aqui a tampinha e vai fazer o furo de dentro para fora, ó. De dentro para fora, ok? Vai ficar umas rebarbas. Você pega uma faquinha e retira essas rebarbas. Mas se você tiver com preguiça e não quiser retirar as rebarbas, também não tem problema, ok? Você vai fazer isso daqui. Próximo passo, você vai pegar o bico e vai colocar aqui, ó. Você não vai ter força para puxar com a mão. Você vai pegar, colocar aqui na garrafa. Coloca aqui na garrafa. Pega o alicate, segura aqui e pronto. Puxou, tá pronto, ok? Quais são os cuidados? Você coloca água, sempre coloca água, metade de água, tá? No mínimo metade de água. Se quiser encher, pode encher. Mas no mínimo metade de água, você vai rosquear aqui, tá? Algumas garrafas PET aguentam 100 PSI, outras aguentam 120 PSI. Quanto mais pressão tiver na garrafa, mais o estouro é bonito, tá bom? Então, quanto mais pressão tiver, mais o estouro é bonito. Conselho, quando você estiver enchendo, joga-se um pano por cima aqui, pode encher à vontade. Porque se estourar, é apenas água e ar, tá? Não vai te machucar. E se tiver que estourar, vai estourar nesse pano. Então, não vai fazer nada, nenhum risco, nada. O que você usa para encher? Bomba de bicicleta, compressor, bomba manual. Essas bombas de PCP manual, se você fizer uma adaptação, você também pode encher. O que interessa é encher, tá? Uma vez enchendo, você pode colocar lá e pode disparar que ela vai explodir e vai fazer um barulho bem bacana, tá bom? Se tiver água dentro, ela espirra, fica bonito. Se for água colorida, melhor ainda. Então, a criatividade é sua e a facilidade é muito grande. Porque garrafa PET tem muita garrafa PET por aí. E tem muita facilidade de você fazer isso daqui. Não é nada complicado. Então, pessoal, vamos agora para os testes e vamos lá, hein? Vocês vão gostar. E aí E aí E aí E aí Música Música Música